e aí pessoal aqui é o mandíbula galera hoje vou trazer pra vocês aqui no canal a série de Tomb Raider aquele de 2013 galera só que porém essa é aquela versão definitiva que saiu para a nova geração mas mandíbula você não já jogou Tomb Raider sim já joguei mas foi no Xbox 360 que foi na versão né de 2013 então vamos conferir aqui né galera a famous Explorer once said the extraordinary is in what we do not who we are I'd finally set out to make my mark to find adventure but instead adventure found me in our darkest moments when life flashes before we find something something that keeps us going something that pushes us and and e 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 agora começamos a nossa aventura e olá Lara cadê seu instinto Lara que aprendeu ia nadar com o Cesar Cielo galera e 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 É agradável Que isso né? Será que está suja? Vamos lá Lara, agora começa a treta Eu lembro mais ou menos Eu te empurro aqui esse casulo ali Na tocha Ele pega fogo Eu não posso morrer assim O esqueletinho caiu lá embaixo Agora a gente vai de cá Vamos lá mais pra cá Vai ainda Mais um Foi Foi Vai Essa parte agora Não Essa ai A Lara sofre demais Que negócio Não Não faço nem ideia a dor que ela está sentindo com isso ai Nem quero imaginar Vamos lá minha filha Oh meu Deus Não 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 O que é esse lugar? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Tem bugou ali Eita Tem bugou ali? Eita Vamos lá Lara Não Não Vamos lá Vamos lá Tomemos lá Tocha Se tem problema Vamos acender novamente Aqui eu lembro mais ou menos como que é, taca fogo aqui, explora tudo, isso, ai, lá, lá, estender, explorar aqui, corre minha filha, corre, sai, sai meu filho, não vou voltar não, vou ficar aí, tchau, falou, valeu, Oh, p***, isso foi perto, só continue movendo. Muito bem feita, hein galera, esse Home Rider, achei que deu bastante diferença da versão de, da old gen, né, da versão antiga. E galera, se vocês escutarem meus cachorros latindo no fundo aí, eu peço perdão, porque, os cachorros de casa aqui, é tudo pequeno, Pint, dois Yorkshire, então, para de latir hora nenhuma. O que é isso? Tem vinteiro latindo. Fogo, fogueto, precisa de um fogueto. Nossa, eu me lembro, me lembro até hoje, quando eu vi Tomb Raider pela primeira vez. Mas, assim galera, na época do Playstation 1, né, meu primeiro videogame foi o Playstation 1. Ao contrário de muitos, eu comecei no Playstation 1. E por que não faz parte? Porque eu nasci em 1994. No Playstation 1, se não me engano, foi lançado, exatamente, noventa e, noventa e, noventa e, noventa e, noventa e cinco. Então, eu só fui jogar Super Nintendo, depois, lá por outros uns cinco anos de idade, que eu fui jogar Super Nintendo. Um belo dia, mexendo nas coisas do meu pai, debaixo da cama dele, eu encontrei três caixas. Aí, sabe que caixas estranhas? Aí, eu abri uma, era um Master System. Oi, que isso? Master System? Meu pai nunca tinha falado que tinha isso, não. Eu abri outra, era um Super Nintendo e, na outra caixa, tava um Mega Drive. Aí, foi, eu fiquei uma semana toda jogando ali, os jogos ali, conhecendo. Porque, até então, o Super Nintendo, eu só jogava na casa do meu primo. Então, ele tinha o Super Nintendo, eu lembro que, na época, ele tinha que alugar as fitas. Porque era muito caro. Aí, quando... O Tommy Rider? É... O... Ele vai explodir ele. Vamos lá, agora é hora de correr, minha filha. Corre! E, quando eu fui ver Tommy Rider, eu fui conhecer, né? Com meu tio. Meu tio gostava muito de Tommy Rider, meu pai também gostava, mas não jogava tanto. É... É... Foi o Tommy Rider The Last Revelation. Aquele no Egito. Nossa, mas eu morria de medo daquelas múmias. Eita! Eu tinha muito medo daquelas múmias. Aí, depois... Vamos lá pros meus oito anos, mais ou menos. Aí, eu comecei... A... Pegar os Tommy Rider pra jogar. E, mesmo assim... Junto do meu tio. Corre, Lara! Corre, Lara! Minha filha! Esse cara de novo! Sai, essa maldita! Toma! Chute no base aí, ó! Corre, corre! Corre, Lara! Pula, minha filha! Vamos lá, Lara! Corre! Ih! Não! Você quase que eu fui pro lado errado! Corre, Lara! Corre, Lara! Vou pro lado! Vai! Isso! Vamos embora! Vamos lá! Corre! Fechando! Não! Eita! Eu achei que eu tinha ficado pra trás ali! Desmaiou! Juliana está desmaiada! Eita, Lara! Você dá um caquinho aí, minha filha! Eita! Aí, depois que eu joguei o The Last Revelation, né? Fui jogando ali junto com o meu tio! Mesmo assim, morrendo de medo das lúmias! Quem tá lembrado, né? Tinha... Também aquele touro lá, egípcio, né? Tinha um touro! Tinha... Tinha... Também... Não lembro também! Não lembro se tinha Anubis também no jogo! Há muitos anos que eu joguei! Eu acho que tinha! Mas depois disso, eu comecei a ter interesse por Tomb Raider! Aí eu fui jogar! Depois eu joguei o Tomb Raider 1, que tinha... Dinossauros, né? Aí depois o 2... O 2 era o... Do tigre! É que tinha um tigre lá, bem no começo! E a Lara vai pro Japão... Japão ou China! Não, é na China, galera! Eu lembrei aqui da... Muralha! E fica na China! Fica na China! Fica na China! E depois... Fui em diante! Até eu... Chegar aqui nesse... Tomb Raider! Apesar que os do Playstation 2 eu não joguei muito! Eita! Aí não! Aí não! Ah, devagarinho! É devagar! É devagar! É devagar! É devagar! Isso! Eita! O jogo aí! Ainda surpreende ainda! Isso aí! Vamos embora! Vamos embora! Não joguei muito os do Playstation 2 porque eu estranhei muito a jogabilidade! E a Lara parecia meio plástica! Sei lá! Aí eu não joguei muito! É... Depois eu fui jogar mesmo esse em 2013! Eita! Vamos lá! Interessante! Que as coisas só deixam pra cair quando... Você tá aqui, né? Ali é sério! 503 anos... Quando cair! Só que 503 anos atrás não tinha leão ainda, né? Mas tudo bem! Vamos lá, Lara! Vamos embora! Vamos para a minha família! Isso! Nessa cara, ChaSans... Será que tá cansado? Lógico que tá, né? Claro que tá, né Lara! Conta pra nós! Conta pra eles! Vamos lá! Aqui, né? Agora é estilo Assassin's Creed Isso Quem não sabe, né A Lara foi treinada Por nada menos que Era mentira, galera Mentira Não foi, não Mas bem que poderia, né É uma diferença de mais de 500 anos Então não tem como A verdade não dá Dá 500 anos Sam, Roth Pode ninguém me ouvir? Não, ninguém te escuta lá Eu vou encontrar eles Ok Ok A Lara tinha que ganhar O prêmio de mulher do ano Todo ano Porque nunca viu Uma mulher que sofre tanto Em um jogo só Meu Deus do céu Ok Ah, Lara Ah 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 Isso Um banho Lá lá Cara Ah 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 A Lara passa coisa demais nesse jogo, galera Mas é muita coisa mesmo Vamos fazer um fogo ali, né Bem suça É só um fósforo só, hein Será que pega? Claro que pega, né Ela é a Lara, né Então É Não tem nem que Vida Ela é a Lara Ela é a principal O jogo é dela Por que que Não vai pegar, né Pegando sinais Pegando sinais Sei lá Sinais Não vai pegar Não vai pegar Não sei se os outros vão ouvir. Ou se eles deveriam. Lara, você conhece isso melhor do que qualquer um. Sério, não estou dizendo isso apenas para te sentir melhor. Eu confio em você, Roth confio em você. Você tem isso. Agora vamos tomar um descanso, ok? Ok. Ok. E, Sam, obrigado. Ela não é sempre tão séria, você sabe? Vamos, eu estou com ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Como você pode dizer que eu não sou séria sobre essa expedição, Lara? Mas não é só que a família de Sam está financiando, eu coloco minhas salas também. Nós todos temos algum tipo de interesse nisso. O financiamento não vai durar para sempre, Whitman. Isso é precisamente por isso que devemos ir para o lado, não para o lado. Ninguém acredita que Yamata... Ninguém acredita que Yamata é tão longe para o lado. Os livros simplesmente não apoiam isso. Bem, quem escreveu esses livros nunca encontrou Yamata. Eu falo com a Rath sobre isso. Não tem razão de seguir em passos de outras pessoas, Dr. Whitman. Eu não confio com a minha reputação em sua intenção. Eu sou o arqueologista principal aqui. E quando você foi lá no campo sem uma televisão atrás de você? Eu tenho 30 anos de experiência, dois PhDs, um em East Asian Histórias. Então, por favor, você vai ficar com as vozes, Sr. Grimm? Shep. Dr. Whitman. Essa é a shep. Você não precisa de Ph.D. Olha... Isso vai nos levar direto para o Triangle do Dragão. Isso é onde precisamos ir. Lara, meu pequeno pão. Eu vou te acompanhar quase em qualquer lugar, mas esse lugar é uma energia ruim. Um ruim ruim, mais ou menos, faz um Triangle Bermuda parecido como a Disney World. Sign me up. As histórias sobre a Queen Himiko diz que ela pode chamar de chuvas. As histórias são geralmente baseadas em alguma versão da verdadeira. O que se Yamatai fosse algum lugar no Triangle? Olha... Essa é a imagem de sateleite de dentro do Dragão. Isso não parece bem. Se eu me sujei, eu vou me ensinar. Não me diga que você é realmente... Enough! Rias está certo. Nós não temos o dinheiro para pôr. Agora ou nunca. Lara oferece ideias e um plano. Eu sou o capitão aqui. É a minha decisão. Nós vamos para o Triangle do Dragão. Por que estou aqui mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E galera... Esses Tomy Rider... Ele foi revolucionário. Por quê? Ele pegou aquele Tomy Rider aquela jogabilidade que todo mundo conhecia... Pudou! Totalmente Ficou espetacular Ficou um jogo incrível Acho que sim Até hoje eu ainda não conhecia ninguém Que reclamou desse jogo Mas ficou incrível Eu mal posso esperar Eu poder jogar o Rise of Tomb Raider Vai lançar agora Mês que vem Mês que vem sair o Rise of Tomb Raider Vai ser O jogo Pegamos de primeira Eita Senhor Me dá esse arco aí, obrigado Arco longo, improvisado Agora vamos caçar umas galinhas pra me matar Comer e fazer com que abo Eita Com treinamento Você pode ter a melhor forma e técnica do mundo Mas isso não significa algo Se você não se concentra O clave a usar qualquer arma É focar Não tem nada Vamos lá, lá Calma, nós vamos encontrar Uma galinha Se você achar melhor É pra fazer um miojo Não tem nome Você faz um miojo de galinha e caipira Cá 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 Não corre Eita Eita Toma um orilhões Bem no meio do rabinho dele Tadinho É amiguinho Foi mal É amiguinho Foi mal Aquele bom e velho Aquele bom e velho Churrasco de veado Vamo lá Agora é voltar pro acampamento E eu Te queimo por aqui ó Aqui Deixa eu ver Quando você lê as linhas e as estrelas, você sempre vai poder encontrar seu caminho para casa. Bom galera, então esse vídeo nosso aqui vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, em breve vou trazer mais séries aqui no canal, vou trazer a série de Batman, Arca Knight, vou trazer The Witcher 3 e também haverão novas séries de terror no canal galera, fiquem atentos aí. Agora passando esse meio do mês de outubro, a partir do dia 20, hoje eu vou ter mais tempo para poder fazer mais vídeos para vocês, ter mais conteúdo no canal. Então a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e um abraço.